Com 80% da população de pele parda ou preta, Salvador é a capital mais negra do Brasil. A capital da Bahia é o berço da história negra do nosso país. Foi aqui que foram aportados os primeiros escravos trazidos da África, e séculos mais tarde, essas africanidades resistem e são celebradas de uma maneira encantadora e única. Meu nome é João Vitor, e esse é o Tesouros do Brasil. Mestre Valmi, que é um mestre de capoeira de Angola, e eu tenho um monte de perguntas que eu quero fazer para ele. Olá gente, meu nome é Valmi, eu sou um dos mestres da Fundação Internacional de Capoeira Angola, Sessão Bahia. A capoeira hoje, para falar de capoeira, a gente precisa se reportar um pouco à África, no período da escravatura, e a capoeira sempre foi e será uma manifestação de resistência. De resistência, ela é luta, ela é dança, ela é uma consciência da potencialidade desse povo. Salvador é uma cidade com 3 milhões e meio de habitantes, onde 74% desse povo é afrodescendente. Então, nós somos a meca da capoeira para o mundo. Capoeira enquanto instrumento de solidariedade, enquanto instrumento de resgate de autoestima, enquanto trabalho de dar uma condição melhor aos nossos jovens em uma consciência social e política. Essa capoeira é trazida pelos primeiros povos africanos que vieram para cá por volta de 1560. E aí ela vem sofrendo algumas mudanças no que diz respeito. Hoje, se nós formos fazer uma viagem inversa à África, você não encontra nada parecido com a capoeira que praticamos aqui, porque é uma manifestação afro-brasileira. Nós temos elementos do legado africano e ela se desenvolve aqui. Existem dois tipos, basicamente dois tipos de capoeira, né? A capoeira de Angola, que eu estou vendo aqui, e a capoeira regional. Qual é a principal diferença entre esses dois tipos? A diferença básica está na sua filosofia. Está na sua filosofia. A capoeira de Angola é uma capoeira trazida pelos nossos ancestrais, pelos primeiros africanos que vieram para cá, enquanto forma de resistência. A capoeira regional, ela surge em um período onde existe a influência muito forte das lutas marciais oriundas asiáticas. E aí existe uma forma de graduação, onde nós não utilizamos na capoeira de Angola. Na capoeira de Angola, nós temos estágio de você é aluno, você é um contramestre, você é um treinel, você é um professor e você é um mestre de capoeira, que só o tempo vai determinar isso. E a capoeira regional, ela vem, é uma capoeira que já se insere essa movimentação, essa movimentação de um jogo mais em pé, tira umas características, inclusive, dessa coisa da africanidade, que é o rego-reco, o agogo, o próprio pandeiro. Os instrumentos que compõem a roda de capoeira, que são três birimbau com papéis específicos, gunga, médio, viola, pandeiros, agogo, o rego-reco e a tabaque. Essa é a composição da nossa bateria. São oito instrumentos, onde depois vem a musicalidade, vem a ladainha, vem a louvação, vem o corrido, que são partes desse ritual, onde os capoeiristas, eles começam a se preparar mentalmente, ouvindo as mensagens e as determinações do cantador para sair para o jogo. Eu costumo dizer que não só a capoeira, como o samba, a religiosidade, o candomblé, eu sou adepto do candomblé, são manifestações que vieram no mesmo navio negreiro. Essa conexão, em determinados momentos, nós louvamos não só os nossos ancestrais, mas os nossos orixás, os nossos inquices, pedindo proteção, pedindo muita positividade. Propriamente dito, a pessoa que pratica a capoeira, ele não precisa ser adepto do candomblé, mas nós temos a religião como forma de nos guardarmos espiritualmente. Então, eu cuido desse lado espiritual do grupo, dessa casa que vocês estão tendo acesso, através desse meio audiovisual. Fazia tempo que eu não fazia isso, mas esse domingo eu acordei cedo e vim para a missa. E eu vim para uma missa que é muito especial, porque é a missa na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Essa igreja tem esse nome, porque ela foi feita por pretos, para pretos, e foi feita numa época que pretos nem eram considerados gêneros. Lá no início do século XVIII, um arcebispo autorizou os negros a construírem uma igreja fora dos muros da cidade de São Salvador. Difícil não se emocionar quando você vê o que eles conseguiram construir com tanto trabalho e com tanto esforço. Foi muito interessante ver... Eu fui criado católico, frequentando a missa. Foi muito interessante ver a missa com as músicas que eu sabia cantar todas, mas sendo entoadas com o tambor, com a gugô, e as pessoas vestidas com as suas roupas de branco, seus colares, as baianas com seus turbantes. E outro ponto que também gostei muito de observar foi que, apesar dos recursos escassos, não tinha a riqueza de uma igreja católica, o dinheiro dos senhorios, mas você vê os detalhes, não deve nada a nenhuma outra igreja. E isso é fácil de explicar, né? Porque a gente sabe que as outras igrejas, todas adornadas, foi trabalho escravo, foi mão negra que fez tudo aquilo. Foi mão negra que fez aqueles altares barrocos lindíssimos na igreja de São Francisco. Foram mãos negras que fizeram os altares na catedral. Pra quem tá interessado, essas missas acontecem... Tem algumas datas, as principais são aos domingos, nove e meia da manhã, e às terças-feiras, às dezoito horas. Quando você chega no museu, ele vai te dar um guia de áudio que tem quatro horas de material contando toda a história do carnaval. E aí você fica de frente com um painel desse e você digita o numerozinho, clica no numerozinho aqui e ele conta a história toda. Olha, eu vou confessar pra vocês que eu entrei no museu e vim com o roteiro da minha cabeça do que eu queria contar, eu queria falar pra vocês, mas minha cabeça tá certa. Porque, precisa ver, né? O que acontece quando a gente mora lá em Brasília, no Rio, e fica só ouvindo. Eu nunca pulei carnaval aqui em Salvador, nunca busquei a fundo entender a história, e eu vim com aquela ideia pra concebida na cabeça. E eu acabei de completar duas horas, porque eram quatro horas de material, fiquei duas horas, praticamente sozinho. Eu tinha planejado falar um pouco mais sobre o que eu tinha estudado antes de vir pra cá, mas eu também peguei ali uma parte, eu fiquei vendo sobre o Afro-Carnaval, o Carnaval Afro, sobre a história do Ile Aie, que em 1975, foi a primeira vez que um bloco, genuinamente afro, ele foi pro circuito oficial, e aquilo ali marca, né? O mais belo dos belos, que misturava as origens africanas com a nova moda corrente na época, em 1975. E tudo que eu tento falar vai ser muito reducionista. Eu fiquei bem impactado, o museu tá muito bem montado, é pequeno, mas tem muita informação, tá muito bonito, muito gostoso você ficar lá dentro e ouvindo. Por exemplo, eu tava ouvindo a história do Afro, do Carnaval Afro, quem tava falando no meu ouvido era a Daniela Mercury. Tem várias pessoas importantes nos vários conteúdos ali, nos vários tópicos que estão ligados ao Carnaval, que narram essa história. É um passeio muito gostoso, se você estiver aqui em Salvador, fica meio escondidinho aqui, uma entradinha, uma portinha de correr. Conheço o Museu do Carnaval, é belíssimo, é riquíssimo, é um super tesouro. E o segundo hotel que eu fiquei aqui em Salvador foi o Vila Bahia, ele fica no Largo Cruzeiro de São Francisco, tem gente que só chama de Largo de São Francisco, porque a igreja de São Francisco, aquela que tem 800 quilos de ouro nela, então fica aqui do lado. Bem no coração do Centro Histórico de Salvador, o hotel Vila Bahia ocupa dois casarões coloniais lindos. São 17 quartos diferentes, cada um é decorado no tema de uma cidade importante na época das grandes navegações portuguesas. O meu era o Nagasaki, no Japão, e tinha até um terraço privativo. O restaurante do hotel é um dos melhores da cidade, e é aberto para quem não está hospedado por lá. Legenda Adriana Zanotto Estou agora no Museu de Arte Moderna de Salvador, que tem duas atuações principais, o museu e as obras dele, mas também me falaram muito bem e eu quero ver o pôr do sol daqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois desse pôr do sol lindo lá no Mã, eu voltei aqui para o hotel, para o Vila Bahia, mas já já eu estou partindo para conhecer o Balé Folclórico da Bahia. É um espetáculo, começa agora às 8 horas, custa 60 reais o ingresso. Eu não sei se vou conseguir fazer a imagem lá dentro, mas eu nem fiz muitas pesquisas e tudo mais, porque tanta gente falou tão bem, que eu quero meio que ser surpreendido pelo espetáculo. Cara, muito, muito legal o espetáculo. É muita energia, toda a música é ao vivo, tanto a percussão quanto as cantoras. Recomendo demais, venham conhecer o espetáculo do Balé Folclórico da Bahia. E eu estou me despedindo de mais um dia aqui em Salvador. Espero que vocês tenham curtido. Meu nome é João Vitor e esse foi o Tesouros do Brasil em Salvador. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti